O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, apresentou hoje os números consolidados sobre o eleitorado para as eleições municipais de outubro. Em aproximadamente 40 minutos de entrevista, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, mostrou aos jornalistas o balanço do eleitorado brasileiro para as eleições municipais de 2016. Os números não levam em conta os eleitores do exterior, do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, que não participam do pleito municipal. Mais de 144 milhões de pessoas devem ir às urnas no dia 2 de outubro. 75 milhões são mulheres, o correspondente a 52% do total de eleitores. Os homens são 68 milhões, ou 47% do eleitorado. O município com maior número de eleitores é São Paulo, com quase 9 milhões de pessoas aptas a votar. O menor é Araguainha, em Mato Grosso, com 954 eleitores. No dia 2 de outubro, eleitores de 42% das cidades que vão participar das eleições poderão ser identificados pela biometria, o que representa 27,33% do eleitorado. O ministro Gilmar Mendes também respondeu perguntas de jornalistas. Nessa parte da entrevista, o presidente do TSE falou sobre registros de candidaturas, teto de gastos de campanha e análise de prestações de contas eleitorais. Até agora, apenas 122 pedidos de registro de candidatura foram recebidos pela Justiça Eleitoral, número considerado pequeno pelo presidente do TSE, já que a expectativa é de que entre 530 e 580 mil candidatos disputem um cargo eletivo em outubro. Os pedidos podem ser feitos até o dia 15 de agosto. Quanto mais tarde ocorre o registro, maior a possibilidade de que haja a eleição com o registro subjúdice, que vai marcar eleições talvez um tanto quanto inseguras. O ministro Gilmar Mendes também falou sobre o teto de gastos de campanha estipulado pela reforma eleitoral de 2015. A decisão é legislativa. Isso está no artigo 5º da nova lei. Nos municípios, até 10 mil eleitores, o limite de gastos será de 100 mil para prefeito e 10 mil reais para vereador, ou estabelecido no caput, neste critério, se for maior. Portanto, o que o legislador fez foi apanhar o maior gasto declarado e aplicar um redutor. Por fim, o presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral vai trabalhar em conjunto com diversos órgãos para reforçar a fiscalização das prestações de contas eleitorais em 2016. As primeiras, após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a doação eleitoral de pessoas jurídicas.